Uma reunião com os líderes da bancada governista que foi muito importante porque nós passamos exatamente todos os dados que nós temos, inclusive da catástrofe que decorrerá não só socialmente, mas para o sistema prisional brasileiro da redução da maioridade do canal. Nós temos hoje 220 mil vagas de déficit no sistema, temos 400 mil mandados não cumpridos em prisão. Com a redução da maioridade, nós teremos 40 mil jovens aproximadamente podendo ser colocados no sistema anualmente e temos a possibilidade de uma grande explosão carcerária nos próximos anos. Além disso, todos os estudos demonstram que quando você trata jovens como adultos e esses estudos não são só brasileiros, são internacionais, você aumenta a violência. Ou seja, além de nós criarmos o cal no sistema prisional, nós teremos um aumento efetivo da violência nos próximos anos, caso isso seja aprovado. Foram esses dados que passamos aos líderes, que eu espero que sejam objetos de reflexão e de meditação durante a votação dessa proposta de redução da maioridade penal.